Agora, se o que você quer é de cara conseguir passar uma boa impressão, conseguir o cliente, e por isso tem que se sacrificar, porque você tem que sacrificar a sua liberdade. Sem sacrifício, não existe benefício. É isso que funciona, é a vida que funciona desse jeito. Você se sacrifica para se beneficiar. Se você não se sacrifica, não exige o benefício. Lute por ele. Sacrifique-se. Então, se você não está disposto a sacrificar ou disposta, eu estou falando vale para a menina, vale para a menina. Vale para o cara que está na academia tirando fotinho ou vale para a menina tirando foto de biquíni. É a mesma coisa. É a impressão do que a sociedade, machista, hipócrita e tudo mais que você puder falar, vai ter sobre você por causa daquela imagem. E não adianta usar a hashtag, porque a hashtag não vai te trazer cliente. A hashtag vai te trazer uma galerinha batendo palma para você, uma galerinha que não vai te contratar. Então, essa tem que ser uma escolha. Uma escolha.